Olá amigas e amigos, está começando agora o seu estúdio show livre aqui na sua TVT e no showlivre.com e hoje recebemos uma cantora que é cidadã do mundo, com vocês Bia Ferreira. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho, esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Eu nunca me calo e o jogo só vale quando todas as pistas puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram palco e eu vou cantar. Tanto pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar, pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Tanto pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa limpa, lava e passa, a dona de casa não... Não precisa ser a velha pra ser de verdade, cê tem a liberdade, pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser a velha pra ser de verdade, cê tem a liberdade, pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Estrelo que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar. Alumei um pouquinho, esse meu caminho me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me dê uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se eu não se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou filha, sou preta, essa é minha treta, me deram palco e eu vou cantar. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Pela preta objetificada, gostosa, sarada, que tem que sambar. Dona de casa, limpa, lava e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. A dona de casa, limpa, lava e passa, a dona de casa não precisa ser a melhor pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. E não precisa ser a melhor pra ser de verdade. Cê tem a liberdade pra ser quem você quiser. Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Seja preta, indígena, transnortestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Esse som se chama De Dentro do AP e é um som que dialoga diretamente com pessoas e seus privilégios. De Dentro do AP e é um acondicionado MacBook, você vai dizer que é de esquerda feminista, defende as mulheres, gosta lá que é vadia, que pode chamar de puta, sua fala não condiz com a sua conduta, vai pro rolê com o carro que ganhou do pai, pra você ver não sabe o que é trabalho, quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe, eu só sugiro que cê se abaixe, porque meu tio é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar, guria. Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista, chega lá e ouvir um não insista, a vaga já foi preenchida, viu, você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento e chegou no pé com um prato de alimento, pra tia que tava trampando no sinal pra sustentar os quatro filhos, já tá passando mal de fome. Quando foi que cê parou pra pergunsar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando foi que cê pisou na minha quebrada pra falar sobre seu feminismo? Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando o sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando o sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando o sutiã. Sempre deixando pra amanhã, miliano que cês tão queimando o sutiã. E nós, as mulher preta, nós só serve pra vocês mamar na teta. Amar de leite dos brancos, sua avó não eritou quando mandou a minha lá pro tromper. De dentro da fé, acondicionado, Macbook, você vai dizer Que é de esquerda, feminista, defende as mulheres, bosta lá que é vadia, que pode chamar de puta. Sua fala não condiz com a sua conduta, vai pro rolê com o carro que ganhou do pai. Pra você ver, não sabe o que é trabalho e quer ir lá dizer que entende sobre luta de classe? Eu só sugiro que cês se abaixem, porque meu tido é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia. O papo é reto, eu vou te perguntar, cê me responde se cê aguentar. Guria Quantas vezes você correu atrás de um busão pra não perder a entrevista? Chega lá e ouviu, não insista, a vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil. Quantas vezes você saiu do seu apartamento e chegou no térreo com um prato de alimento Pra tia que tá trampando no sinal. Basta sustentar os quatro filhos e já tá passando mal de fome. Quando foi que cê parou pra perguntar o nome e pra falar sobre seu ativismo? Quando que cê pisou numa favela pra falar sobre seu feminismo, hein? Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã Miliano que cês tão queimando sutiã Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã Miliano que cês tão queimando sutiã Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã Miliano que cês tão queimando sutiã Sempre deixando pra amanhã, deixando pra amanhã Miliano que cês tão queimando sutiã E nós, as mulher preta Nós só serve pra vocês mamar na teta Amar de leite dos brancos Sua vó não hesitou quando mandou a minha lá pro tronco E aí E aí De dentro da... 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 Obrigada. Esse... Esse começo desse show foi pensado para que a gente conseguisse dialogar com as pessoas negras a respeito de empoderamento, com as pessoas brancas a respeito de educação através da música. Tudo isso porque cota não é esmola. E a gente precisa explicar isso. Então a gente vai fazer esse som agora. É isso. E a gente vai fazer isso. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta e pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou. Não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí. Já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo. Ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o que. Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão. Ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia, riem mais e humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando, ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento. Que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o din da faculdade. Ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre na comunidade. Cê vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo Não bota culpa em mim pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer que isso é vitimismo São nações escravizadas São culturas assassinadas É a voz que ecoa no tambor Chega junto e vem a cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto veio para revolucionar Não deixe calar a nossa voz Não deixe calar a nossa voz Não deixe calar a nossa voz Não revolução Não deixe calar a nossa voz Não deixe calar a nossa voz Não revolução Não nascem milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai Nascem milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai Nascem milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai Nascem milhares dos nossos Cada vez que o nosso cai É peito aberto Espada 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 Apers Espada 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 É peito aberto, espada, cheia do gueto, liga, samurai Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio o coração dispara Vamos reinar igual zumbi, dandara Odara, odara Vamos pro canto onde o relógio para No silêncio o coração Dispara, odara, odara Odara, odara Arraba, venda, venda Experimenta nascer preto, podro na comunidade Você vai ver como são diferentes as oportunidades E nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo Existe muita coisa que não te disseram na escola Mas eu vou te contar agora Eu disse cota não é esmola Cota não é esmola Eu disse cota não é esmola Cota não é esmola A voz que ecoa do tambor Chega junto e vem a cá Você também pode lutar E aprender a respeitar Porque o povo preto veio revolucionar Cota não é esmola É isso aí, meus amigos Bia Ferreira ao vivo aqui no Show Livre Bia, seja bem-vinda, menina Obrigada Muito prazer te conhecer Ai, que delícia, eu te assisto sempre Eu queria muito vir Que bom, que bom E aliás, você está muito bem acompanhada Podia apresentar os seus parceiros Nossa, eu estou aqui apaixonada É a primeira vez que eu me apresento Efetivamente com uma banda Eu normalmente me apresento com violão A galera está acostumada a me ver com violão Esse é Leso A galera de Pernambuco colou comigo E agora eu não largo mais Esse é Rafa E a gente teve um encontro muito bonito E resolvemos tocar juntos E fazer essa experiência E está saindo, não é? Está bonito? Cara, está muito bom Está muito bom Vocês nasceram para tocar junto Bia, antes de falar de ativismo Conteúdo musical Eu fiquei impressionado Porque tem uma geração de musicistas Mulheres negras Muito boa E você é completa Porque você escreve bem Toca bem Uma mão direita Um swing De onde vem essa sua cultura musical? Quando você começou a se envolver com música? A minha mãe é regente de coral Cantora, pianista E ela e meu pai Tiveram o cuidado De inserir a gente na educação musical Muito cedo Então, com três anos Eu comecei a estudar piano E esse foi meu primeiro contato Com instrumentos musicais Com voz Desde antes de nascer Minha mãe sempre cantou Então, eu ouvia no útero E aí, é isso Eu estudei música durante muito tempo Mas Eu não gostava Sério? Sério Porque eu ia obrigada Eu ia obrigada Eu ia chorando Não gostava, não Eu comecei a gostar depois Depois que eu comecei a passar aperto E falei, caramba, a música pode me salvar Aí eu comecei a tocar Vou dar um chapéu na rua Fazer umas festas E Eu não tocava piano É, violão Então, o violão é um instrumento Totalmente autodidata Pra mim, assim É um negócio que eu Eu sempre quis tocar Mas eu não tocava Porque Enfim, tinha outras questões Que não me deixavam tocar violão E aí eu falei A primeira oportunidade que eu tive Pra comprar um violão Pra começar a tocar Eu peguei, assim Eu comecei a ver os outros fazendo E aí, meu violão Ele é muito intuitivo, assim Caramba, a gentuição Ele manda bem pra caramba Obrigada Parabéns E, Bia, você falou que você é cidadã do mundo Você começou aonde? Da onde você é? Cara, eu nasci em Minas Mas meus pais são missionários evangélicos Então a gente nunca parou em muito lugar Então a gente sempre viajou muito Sempre morou em muitos lugares Então eu já morei em Piracicaba No interior de São Paulo Já morei, enfim, em Curitiba Já morei em vários lugares Agora eu vim de Aracaju Que foi onde eu comecei a trabalhar Efetivamente como profissional da música E foi onde eu construí o meu trabalho autoral Amo o Aracaju como se fosse minha casa Falo pra todo mundo que eu sou sergipana Quem perguntar pra mim de onde eu sou Eu falo que eu sou sergipana O povo de Sergipe Tem um povo que gosta Mas tem um povo que não gosta não Que eu fale que eu sou sergipana Mas é isso assim Me sinto pertencente àquele lugar Fui muito bem acolhida Amo, 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 amo É isso Que legal E você O ativismo começou quando? Já com a música ou entre e depois? Eu sempre fiz questão de cantar cantores negros E aí eu sempre fiz cover E aí eu já escrevia minhas canções Mas eu escrevia em inglês Porque eu tinha vergonha que as pessoas entendessem O que eu tava querendo falar E aí eu só cantava a música dos outros E não cantava a música minha E eu comecei a entender as questões das demandas de luta do movimento antirracismo Que é isso É uma luta antirracismo Não é uma luta dos negros É uma luta mundial contra o racismo Que é um crime hediondo Então eu comecei a estudar sobre isso Eu falei Cara, a música é uma ferramenta de transformação Eu posso tocar nas pessoas através da minha música Sem precisar da mídia Porque a mídia não vai querer veicular o que eu tô falando Então eu já tinha consciência disso Que eu não ia ser uma cantora pra ganhar dinheiro, por exemplo Porque a mídia não ia querer veicular aquilo ali Mas eu tinha um contato mais próximo com as pessoas do que a TV Então eu resolvi usar isso como uma ferramenta mesmo Pra chegar nas pessoas E aí eu dava aula num projeto social Ensinava crianças a tocar com tambor de lata Essas coisas assim E comecei a falar sobre isso com essas pessoas E eu acho que é isso E é legal que hoje, na minha época de punk e tal A gente dependia de uma cena independente Que a gente teve que construir ainda Hoje em dia você tem ferramentas como o YouTube Que você consegue Tanto é que eu conheci você através do clipe de Cota Não é esmola, né? E muita gente Muita gente me conheceu através desse clipe E eu achei incrível Porque é uma música que eu canto há pelo menos uns dois anos Olha! E todos os lugares onde eu canto essa música Todo mundo pira Gosta muito E o mais legal dessa música É ver como tem gente que se identifica com essa história Sim Sim E aí o Sofá Saundes me chamou pra fazer esse show lá em Curitiba E eu fui fazer esse show E eu cheguei lá Além da minha amiga que tava comigo Eu era a única pessoa preta ali dentro Ah, sim? E aí eu comecei a me sentir incomodada E eu falei Cara, eu ia gravar uma outra música Eu ia gravar Não Precisa Ser Amélia Eu falei Eu vou gravar Cota Não É Esmola E aí eu cantei aquela música Mas eu cantei com um pesar tão grande no meu coração De saber que eu tava fazendo um show Num espaço onde não cabem pessoas negras Sabe? E aí... E aí foi um boom Porque é um choque Quando pessoas negras escutam essa música Elas entendem essa realidade E falam Poxa, é isso Quando pessoas brancas escutam essa música Elas não tem como não entender Que Cota Não É Esmola Então elas tomam um choque muito grande E aí eu acho que foi isso Que fez esse boom desse vídeo, sabe? Que foi as pessoas não tão habituadas A ver alguém falando abertamente Sobre isso E foi uma explicação tão didática Que não tem como não entender Se você não concordar Você tem que assumir que é racista Yes Tipo, você não tem saída Olha, tudo bem Você pode não concordar Mas aí você fala Sou racista Porque não tem como não entender É isso Mas é engraçado, né? Porque assim Eu teoricamente falava assim Eu sou contra a Cota Porque eu achava que não seria necessário Ter Cota As pessoas teriam A gente teria que ter Já o direito De chegar E já ter É isso Mas a gente não tem igualdade Mas não tem o direito Não tem o direito Então ela é Assim Ela é necessária Sim, é isso A gente estava indo Buscar o meu figurino hoje E aí a gente passou Para uma manifestação Na rua De uns estudantes De uma escola particular Não tinha um preto Naquela manifestação Eu saí para fora Eu fui para fora do Uber E falei Não tem preto aí Para avisar para aquela galera Que não tinha preto ali Que eles estavam falando Que educação não era mercadoria Mas eles pagavam 5 mil reais de mensalidade Caramba Bota fé Então assim Quando a gente vê Uma galera Que tem a oportunidade De ter um pai Que pague 5 mil reais Para você estudar E ter acesso A tecnologia de ponta E educação E você vai pegar essa pessoa E vai juntar ela Com uma pessoa Que estuda lá no Itaquera Numa escola pública Onde não tem merenda Porque o Alckmin rouba Aí é foda Sim, não tem como competir Não tem como entrar na USP Mas você fala É isso Você falou de figurino Você pode falar De quem é um figurino A Ocam África Está me vestindo hoje E eu fiz uma Eu fiz uma Um story no meu Instagram Falando Galera Eu sou pobre Não tenho grana Não tenho roupa Vou fazer um show livre Por favor Alguém me veste E aí a galera da Ocam Apareceu e falou assim Ei, vamos te vestir Não sei o que Lá, lá, lá Então esse Macacão aqui É da galera Da Ocam África E estou muito grata Por essa parceria Fiquei feliz Estou bonita, né? Ela está bonita Ficou muito bem Caiu bem Olha, eu vou dar um recado Para a nossa audiência Que está assistindo aqui E a gente já volta com música Você que está assistindo E quiser mandar um salve Ou fazer a sua pergunta Para a Bia Ferreira Pode fazer isso Através do Facebook E do Twitter Só colocar Arroba show livre Que você falar com a gente E esse programa aqui Só sobre amor Nunca mude a sua cabeça Por nada Nem por ninguém Porque afinal de contas Ninguém paga as suas contas Nem lhe dá Qualquer vintém Então ame E que ninguém se meta no meio Porque amar não é feio O feio é não amar Levante a bandeira do amor Eu disse pra ela Que ela era especial Que eu ia roubar ela Mesmo sem ter um real Ela me faz feliz Me dá asas pra voar Vamos surgir daqui Sem ter hora pra voltar Eu disse pra ela Que ela era especial Que eu ia roubar ela Mesmo sem ter um real Ela me faz feliz Me dá asas pra voar Vamos surgir daqui Sem ter hora pra voltar E você sabe que eu sei Que você sabe que eu sei Que sempre teve aquele Que mal resolvido Eu sentei e fiz o som Usando como inspiração O roteiro que a gente tinha escrito E quem via já dizia Que era muita utopia O roteiro não saia do papel Aquela cena Meia luz com a trilha Que eu compus Virou bagunça Tipo torre de Babel Mas como eu faço Tudo errado Ficou tudo embaralhado Cantando eu acabei Perdendo tom E depois de tanta filha Seu roteiro sem minha trilha Cada um seguiu a sua direção Eu no leste e no oeste Ainda acho que era um teste Só pra ver se a gente Contra o nosso dom Ou pra ver se a gente Atina seu roteiro Sem minha trilha Nunca vai virar um filme E não eu Disse pra ela Que ela era especial Que eu ia roubar ela mesmo Sem ter um real Ela me faz feliz Me dá asas pra voar Vamos surgir daqui Sem ter hora pra voltar Quem foi que definiu o certo O errado O careto O descolado A beleza E o horror Quem foi que definiu O preto E o branco Que é mal Que é santo O ódio E o amor Cada um é dono Da sua história Quantos dias de memória Você separa pra sua dor Hein? Aja, sinta, ama E do seu jeito Tem orgulho No seu peito Se orgulhe do amor Meu bem Escolha pra sua vida Só aquilo que faz ver Nunca mudir sua cabeça Por nada Não é por ninguém Porque afinal de contas Ninguém paga Suas contas Milita qualquer vinte Então, ame E que ninguém se meta no meio O belo definiu o feio Pra se beneficiar Ame E que ninguém se meta no meio Porque amar não é feio Neguinho feio é não amar Então, ame E que ninguém se meta no meio O belo definiu o feio Pra se beneficiar Ame E que ninguém se meta no meio Porque amar não é feio Neguinho feio é não amar Levante a bandeira do amor, neguinho Levante a bandeira do amor Levante a bandeira do amor Levante a bandeira do amor A bandeira do amor Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém Porque afinal de contas ninguém paga suas contas Nem lida com o Kevin Ten Escolha pra sua vida só aquilo que faz bem Nunca mude sua cabeça por nada nem por ninguém Porque afinal de contas ninguém paga suas contas Nem lida com o Kevin Ten Então homem, e que ninguém se meta no meio O belo definiu o feio pra se beneficiar Homem, e que ninguém se meta no meio Porque amar não é feio, neguinho feio é não amar Então homem, e que ninguém se meta no meio O belo definiu o feio pra se beneficiar Homem, e que ninguém se meta no meio Porque amar não é feio, neguinho feio é não amar Levante a bandeira do amor 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 A bandeira do amor Levante a bandeira do amor Esse som que a gente vai fazer agora Se chama Aquela Moça Eu gosto de falar desse som Porque é um som que eu escrevi Para uma menina Que eu nunca fiquei na vida É porque a galera ouve esse som E fala Nossa, como ela não está apaixonada Não, não me deu moral Era hétero Vamos lá 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 Aquela moça que mexe comigo De uma forma que eu nem acredito Quando eu a beijo, ela emana uma luz E o meu desejo agora é minha cruz Aquela moça que mexe comigo De uma forma que eu nem acredito Quando eu a beijo, ela emana uma luz E o meu desejo agora é minha cruz Quando ela passa, meu mundo para Eu sinto e vejo a sua aura Aquela moça é especial Quando ela canta, me encanta Sensacional Aquela moça que mexe comigo De uma forma que eu nem acredito Quando eu a beijo, ela emana uma luz E o meu desejo agora é minha cruz Eu sei e eu tenho plena consciência Que esse sentimento, menino, é minha penitência Mas eu nem digo Só não quero perder Aquela moça, amigo Pra você, aquela moça Que mexe comigo De uma forma que eu nem acredito Quando eu a beijo, ela emana uma luz E o meu desejo agora é minha cruz Vinícius Leso, no baixo Eu mergulhei naqueles olhos Como se fossem os olhos dela Eu acordei Com um gosto doce na boca Como se fosse um beijo dela E eu só penso nela Só penso nela Eu penso nela o dia inteiro Desde o momento em que primeiro Ela me olhou E sorriu Eu penso nela o dia inteiro Desde o momento em que primeiro Ela me olhou E sorriu Só penso nela Só penso nela Obrigada Esse som que eu vou cantar agora Eu acho que é um dos sons mais recentes Que eu fiz Se chama Só você me fez sentir Também é sobre amor Eu acho que eu tenho sido E de repente minha mente me levou de volta pra você Inconsciente, falei seu nome sem perceber Num suspiro, riso, tiro minha alma daqui E a levo, passeio pra perto de ti Aquele peito que eu dormi, é tão profundo que perdi O avião, aquele braço que sempre tem um abraço que é tão bom E que eu sinto tanta falta, sabe o que me mata É o tempo que não passa, seu medo que extravasa A coragem que me falta pra admitir que eu sinto sua falta Sabe o que me mata É o tempo que não passa, seu medo que extravasa Coragem que me falta pra admitir que como eu tô sentindo agora Só você me fez sentir E de repente minha mente me levou de volta pra você Inconsciente, eu falei seu nome sem perceber Num suspiro, riso, tiro minha alma daqui E a levo, passeio mais perto de ti Aquele peito que eu dormi, é tão profundo que eu perdi O avião, aquele braço que sempre tem um abraço que é tão bom E que eu sinto tanta falta, sabe o que me mata É o tempo que não passa, seu medo que extravasa Coragem que me falta pra admitir que eu sinto sua falta Que como eu tô sentindo agora Só você me fez sentir Que como eu tô sentindo agora Só você me fez sentir Alívio, conflito, foi dito Conflito e fim Alívio, conflito, foi dito E fim Alívio, conflito, foi dito E fim Obrigada É, amigas e amigos Essa é a Bia Ferreira Aqui no seu programa Multitela Estúdio Show Livre Rapaz, você manda bem, meu Ah, obrigada Nossa, cara, tô impressionado Tô vejada de ter o baile da Bia Ferreira Cara Tô falando sério A ideia é que essa banda aqui tenha pelo menos umas 10 pessoas É que eu sou megalomaníaca e não tenho dinheiro Sim, mas sabe o que é o mais legal? É que vocês em três soam como 10 pessoas Ô, véi, que massa E a gente quer botar, fazer um baile mesmo Botar um barito, botar um trompete Você que tá assistindo, mulher preta que toca Fala com a gente, chama nós nas redes sociais A gente quer botar isso aqui cheio de mulher preta tocando Muito bom Isso é bom pé de valsa, né, também, né Porque quem toca coisa swingada também gosta de dançar Véi, vou te falar Eu não sei dançar um nada Um dois pra cá, dois pra lá e eu erro Sério, Bia? Seríssimo Caramba Assim, em Aracajú eu aprendi a dançar um forró Porque se você não souber dançar forró, você não pega ninguém É isso Tem que saber dançar um forró, uma rocha, entendeu? Tem que saber Aí eu tento, assim, um mínimo de forró e arrocha Mas tirando isso, não me manda sambar que eu passo vergonha Não me manda... não sei dançar Nossa, que barato E tem um mó swing, né, toca de tudo Tem até balada pra dançar juntinho É isso Que barato, parabéns Ó, tem alguns salves, algumas perguntas pra você Ó, o Leonardo Fernandes pergunta Como é o mercado musical para a mulher? Só o talento basta? Acho que nem sempre, né? Tem várias... Ah, eu acho que a gente sempre recebe menos Tô fazendo música O nosso trabalho sempre é descredibilizado Se não tiver um homem fazendo com você Muitas vezes eu vou vender meu show e a pessoa fala E sua banda? Eu falo, sou eu e meu violão E segura a onda Porque o show é massa com violão Não, mas não tem uma banda, você não tem um baterista Você não tem um baixista Você não tem um... E eu falei, gato, se tiver um, vai ser uma Vai ter um, mas vai ser várias umas E eu procuro trabalhar com esse discurso mesmo De que, sendo uma mulher lésbica na música A gente já tem o pressuposto de que eu não vou dar pra ninguém Sim Então já tira metade da intenção do cara Já tira metade da intenção Já não vai me comer Não vai me comer E aí, é isso Ou a música é muito boa Ou ninguém vai querer ouvir Então a gente faz questão de fazer um trabalho decente Uma música muito boa Pra que as pessoas queiram ouvir Sem a gente precisar passar disso Mas ainda é complicado Porque como mulher negra As pessoas ainda acham que a gente é cota As pessoas não querem colocar mais que cinco mulheres negras No casting de um festival Não quer colocar Porque acha que dá conflito Mas pode colocar 15 cantoras brancas Que cantam a mesma coisa Que ok Então a gente tá querendo trabalhar Pra que acabe Esse incentivo A competição entre mulheres negras Não há uma competição Claro Sou fãzaça de Xênia França De Lué de Luna Preta Rara Cada uma tem a sua Consigo citar várias mulheres negras aqui Que estão fazendo Cada uma no seu nicho Músicas de altíssima qualidade Josiara Dora Alice Meu Deus Ouçam Dora Alice Gente É sério É necessário E a gente não precisa estar separado A gente pode estar junto E é isso que a gente tá querendo incentivar Que a gente consiga Erguer todo mundo E não que seja só uma Que aí vai ser a representante de todas E não é isso Todo mundo tem uma coisa pra falar Uma vivência diferente Claro E é uma cena Porque é engraçador A gente fez a Preta Rara aqui E aí eu fiz uma outra menina Você tava fazendo back vocal dela Ah, pode que você tava aqui É mesmo Agora que eu me toquei É tanta Desculpa, viu? Sim, sim É que é tanta gente que vem aqui Às vezes eu olho e falo Eu tava fazendo back vocal dela esse dia Pode crer Sou fã E assim E você vê que cada uma tem um discurso Eu fiz a Nina Oliveira Nina Oliveira Deusíssima É muito boa Toca muito bem e tal E é legal ter várias nuances Do mesmo discurso Sim Lued fez aqui Xênia também, acho E é isso, assim A gente tá ocupando Sim E as pessoas não tão conseguindo Desocupar a gente Porque a gente é boa pra caralho Então E é isso que eu tô achando legal Porque são super competentes É isso Você toca muito bem Canta muito bem e tal E vai conseguir seu espaço Pela competência, né? E a gente tem que ser competente Porque a gente é mulher negra E aí eu não posso só saber Tocar um violão Sim Eu não posso só saber cantar Eu tenho que saber tocar o violão Cantar Saber falar o arranjo do baixo pra ele Eu tenho que saber lavar uma roupa Eu tenho que saber costurar Eu tenho que saber fazer produção Eu tenho que saber Porque eu sou uma mulher preta Ninguém tá fazendo nada pra mim Sim Eu já tô com dez pontos a menos Eu tô na base da pirâmide social Sim Então a gente sempre é multitarefas Mas a gente queria fazer só isso aqui Se eu pudesse só sentar e cantar o violão Eu ia estar feliz Mas a gente tem que acumular tarefas Então as mulheres pretas Sabem fazer um monte de coisa Porque a gente tem a necessidade de fazer Chama a nós Bota na nossa mão Que a gente faz Oh, que bom É isso aí Olha só A Gabriele Fernandes fala assim Qual a importância do seu trabalho? Acho que a importância do seu trabalho É múltipla, né? É Eu acho que a importância do meu trabalho É mostrar pra mulheres negras E meninas negras Que elas podem chegar E falar o que elas quiserem Eu costumo dizer que quando eu canto Eu uso esse microfone Como um instrumento Porque muitos dos meus morreram Querendo um microfone desse Pra poder falar E foram silenciados E são mortos E as pessoas que têm o microfone Pra falar e falam Tomam quatro tiros na cabeça E aparecem no Estácio morto E a gente não acha até hoje quem foi Então Na verdade não é que a gente não acha quem foi A gente sabe quem foi, entendeu? E é isso A bala tem nome A gente sabe de quem era Só que não é necessário Não é importante falar As pessoas não querem falar sobre isso Então Enquanto a gente tiver voz Enquanto a gente tiver um microfone pra falar A gente vai falar E se a gente não falar A gente é omisso Então acho que a necessidade do meu trabalho É mostrar que a gente não pode ser omisso E provocar esse levante de pessoas Que queiram falar E o meu palco E o meu microfone Tá aberto pra qualquer pessoa Que queira falar É isso Que legal E quinta-feira Dia 31 A gente toca no Mundo Pensante Caramba Eu e Dora Alice É o primeiro show Às 11 horas da noite Que é o meu E depois o de Dora E assim Cara Quem não viu Dora Alice Vá pra ver a Dora Alice Quem tá vendo a gente Tá curtindo Vai pra ver nós também Ah sim Então vai ser showzáceo Aliás Era pra ter a Dora hoje Às 5 da tarde Aqui ao vivo Mas infelizmente Por causa da greve A Dora não vai conseguir chegar É isso Na real Eu tô rezando Pra que ela entre por essa porta A qualquer momento Porque o combinado É que ela vai fazer uma música comigo Ah Mas se não acontecer Não aconteceu Mas tô aqui com o coraçãozinho Como? Palpitando Esperando ela chegar Legal Bia Obrigado você ter vindo Eu que agradeço muito Obrigada por esse espaço E por darem voz Pra mulheres negras E pessoas pretas Terem um microfone Pra falar Pra falar Porque no momento Que a gente tá agora Na atual conjuntura A gente tem que falar O máximo que a gente conseguir Porque daqui a pouquinho Tão calando a gente Com certeza Então muito obrigada Por esse espaço Vida longa Show livre E que a gente consiga Propagar E fazer com que a nossa voz ecoe Pô que legal A gente que agradece Bia Você é muito simpática Muito legal E toca muito Obrigada Os rapazes aí Mandam muito bem Agradecer pra caramba Esses meninos aqui Que toparam super essa parada Eles são foda Eu amo muito Amo muito De coração O Rafa foi o mais recente Que eu conheci Conheci o Rafa tem duas semanas Olha só Menos Vai Rafa Uma semana que eu conheço o Rafa Caramba É um cara que ele comprou Comprou mesmo a parada E ele tem um trampo autoral Muito massa Que ele é um cara branco Que educa pessoas brancas A respeito do privilégio delas E ele é um cara foda Então quem não conhece O trampo do Rafa Como é que acha Rafa? Arquétipo Rafa Arquétipo Rafa E o Leso Vinícius Leso Arroba Vinícius Leso Vinícius com U É isso É nóis Obrigado Então vamos terminar com música Com Bia Ferreira Ao vivo aqui no Show Livre Bora Esse som que eu vou fazer agora Se chama Diga Não Eu faço uma referência A uma poesia de Ellen Oleria De uma música dela Que se chama Testando Faço uma referência A carne mais barata do mercado É da Elza Soares E faço uma referência A da ponte pra cá Do Racionais MCs E aí é uma dodeira Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio Do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não Não fique só assistindo Muita gente chora, irmão Enquanto você tá rindo Diga não Diga não Diga não ao racismo Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio Do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não, não fique só assistindo Muita gente chora, irmão Muita gente chora, irmão Enquanto você tá rindo Andando na rua de noite Muita gente branca foge de mim A minha ameaça não carrega bala Mas incomoda o meu vizinho Imaginário dessa gente Dita brasileira, ator Grito pela minha pele Coceira o meu finha Eu não compacto com esse jogo sujo Grito mais alto ainda E denuncio esse mundo imundo A minha voz Transcende a minha envergadura Conhece a carne fraca Eu sou do tipo carne dura Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio Do meu povo preto Diga não ao polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não, não fique só assistindo Muita gente chora, irmão Enquanto você tá rindo Eu não aguento mais Ver meus irmãos pretos estampados Mortos nos jornais Eu não aguento mais Ver meus irmãos com 111 tiros Dados por policiais Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio Do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não, não fique só assistindo Muita gente chora e vão Enquanto você tá rindo A carne mais barata do mercado É minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra Minha cara e minha cara e negra A lua cheia, clareia as ruas no capão Acima de nós, só Deus humilde na nossa saúde Mulher muito sol, vinho branco para todos O advogado bom Esse fruto é de fuder, terça-feira é ruim de rolê Vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumando Mesmo céu, mesmo cep No lado sul do mapa, sempre ouvindo um rap Pra alegar a rapa nas ruas da sua Eles me chamam brown Maldito vagabundo, mente criminal Que toma uma moça de champanhe e também curte Disparatinado, tu maquina, tutti-frutti Fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam Playboy, irmão é chinês, australiano Fala feio, mora longe, não me chama de mano E aí, brother, respeito, sofredor, odeio todos vocês Vem de águas marciais, que eu vou te sinto Que é sua irmã, seu relógio tá guerral Um conto se pá, dá pra catar E pra quebrar e gastar Antes do galo cantar É triplex com a coroa que malandro quer Não só desfilar de Nike no pé Vem com o relógio, din-din, do seu pai Mas pro rolê com nós, cê não vai Nós aqui, você lá, cada um no seu lugar, entendeu? A vida é assim, tem culpa Eu, é o crime ou o creme Se não deve, não teme as perversas Se oriça e os inimigos Treme a neblina, cobre a estrada de tapeceria Sai, 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 sai Ai, Deus é mais, vai morrer pra lá a zica Diga não ao racismo Diga não ao preconceito Diga não ao genocídio do meu povo preto Diga não à polícia racista Diga não a essa militarização fascista Diga não, não fique só assistindo Muita gente chora, irmão Enquanto você tá rindo Diga não ao genocídio do meu povo preto Obrigada, eu me perdi E quando a gente fala que as pessoas pretas estão morrendo Gente, a Dora Alice chegou Quando a gente fala que as pessoas pretas estão morrendo É importante a gente não perder a fé Não perder a fé que a gente se educando E que a gente se educando uns aos outros E que a gente passando informação E fazendo chegar as pessoas menos favorecidas Que são as pessoas que estão morrendo Que são as pessoas pretas e pobres A maioria da população carcerária é preta A maioria da população analfabeta é preta A maioria da população pobre é preta Então, enquanto a informação não chegar pra essas pessoas A gente vai continuar morrendo Então, a gente tem que ter fé E tem que ter força pra continuar fazendo isso E essa última música que a gente vai fazer Se chama Bota Fé E... Fala em quem a gente bota fé E no que que a gente bota fé E... É isso Então, e aí eu acho que esse som foi o primeiro... Normalmente eu canto esse som com a galera batendo palmas Só que essa foi a primeira vez que a gente montou um arranjo pra esse som E foi muito massa Porque a gente tentou fazer várias coisas Nada deu certo De repente a gente começou a brincar E deu certo E aí saiu o arranjo desse som Se chama Bota Fé Inclusive vai ser o nome do nosso disco Que vai sair agora No meio do ano Olha que coisa mais linda Bota Fé Bora? Check, 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 check Vamos lá Tchau Eu boto fé na menina de 13 anos Medicina tá sonhando Mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando Doze horas faxinando Três horas na condução Eu boto fé na menina de 13 anos Medicina tá sonhando Mas tem que cuidar do irmão Eu boto fé na tia que tá trabalhando Doze horas faxinando Três horas na condução Eu boto fé Eu boto fé São três horas na condução Eu boto fé Cê bota fé São três horas na condução Cê bota fé porque se cê faltar café Cê não vai ter ponto de correr, isso não vai ser muito bom Cê bota fé porque se não faltar café Cê não tem força pra correr e mudar a situação Cê bota fé porque se cê faltar café Cê não vai ter ponto de correr, isso não vai ser muito bom Cê bota fé porque se não faltar café Cê não tem força pra correr e mudar a situação Cê bota fé Cê bota fé Pra mudar a situação Cê bota fé Cê bota fé Pra mudar a situação Cê bota fé Cê bota fé e não deixe que a sua fé caia E tudo ruim que saia, continue sem parar Cê bota fé Cê bota fé Cê bota fé Cê bota fé Porque ela não costuma falhar Cê bota fé Cê bota fé Cê bota fé Porque ela não costuma falhar Cê bota fé Na tia vida trabalhando 12 horas Coaxinando 3 horas na condução Eu boto fé Eu boto fé São 3 horas na condução Cê bota fé Eu boto fé São 3 horas na condução Cê bota fé Cê bota fé Fé, cê não tem força pra correr, muda a situação Eu boto fé Cê bota fé Pra mudar a situação Cê bota fé Cê bota fé Pra mudar a situação Cê bota fé Cê bota fé e não deixe que a sua fé caia E tudo ruim que saia, continue sem parar Cê bota fé, firme e se mantenha em pé Porque quando bota fé, ela não costuma apaiar Cê bota fé e não deixe que a sua fé caia E tudo ruim que saia, continue sem parar Cê bota fé e me se mantenha em pé Porque quando bota fé, ela não costuma apaiar Cê bota fé Cê bota fé Cê bota fé Que ela não costuma apaiar Cê bota fé Cê bota fé Cê bota fé Que ela não costuma apaiar Cê bota fé Galera, galera, nos 45 do segundo tempo Me aparece aqui uma deusa Deusa mesmo, nossa senhora Quem estava assistindo desde o começo sabe quantas vezes eu falei o nome dela hoje Eu vou convidar agora então, Doralice Maravilhosa, Deusa Salve, Lézio Salve, Lézio Som, som Acho que está saindo A gente não sabia Vamos fazer Pode ser Daquele jeito Eu gosto de você assim, abaixada Pega aí Tem um banquinho? Você quer banquinho? Ela não consegue ficar parada É hiperativa, menina Tadinha Atenção senhoras e senhores, boa vinda A primavera solar Anuncia uma revolução feminista Na América Latina Motão high-tech Modelo ocidental Magra, clara e alta Misbeleza universal É ditadura Quanto opressão Não basta ser mulher Tem que estar dentro do Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza Moldo high-tech Modelo ocidental Magra, clara e alta Misbeleza universal É ditadura Quanto opressão Não basta ser mulher Tem que dar dentro do padrão Padrão,mu, dыл, dыл, dыл Dentro do padrão Padrão,dû, dál, dál, dál Bodar-se o padrão Drão,drão, dál, dál Podar-se o padrão Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza Patriarcado passa mal Misbeleza 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 universal, misbeleza Patriarcado passa a mão Misbeleza Misbeleza universal, misbeleza Até o patriarcado cair Modon, hype, modelo ocidental Magra, clara e alta Misbeleza universal É ditadura Contra a pressão não basta ser mulher Tem que tá dentro do padrão Dentro do padrão Vou dar-se o padrão Vou dar-se o padrão As grades do sistema que me prendem Imitam esse espaço dessa ordem e progresso Numa nacionalidade mista Chico, sai-se, me diria onde se afoga A democracia A democracia é ditadura disfarçada Democracia A democracia é ditadura disfarçada A guerra da hierarquia é anarquia A guerra da hierarquia é anarquia Finda-se o governo fode o capital É pouco fomento pra tanta burocracia Escravos de nós mesmos E o que podemos comprar E o que podemos comprar Pagar, comprar Pagar, comprar A democracia é ditadura disfarçada 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 Muito obrigada É isso, obrigada, galera Obrigada, galera Obrigada, galera Obrigada, galera Obrigada, galera